Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez a deusa Lakshmi visitou uma área habitada por intocáveis. O Sr. Balabada ficou furioso e convenceu o Sr. Diaganata a banila de casa. Não tendo para onde ir, a deusa Lakshmi foi para a praia de Puri. Ela então pediu ao Sr. Bishwakarma. Ó arquiteto divino, fiquei sem lar. Por favor, construa um belo palácio que seja adequado para mim e para que eu possa ficar com conforto. A deusa do sono, estou te pedindo um favor e sei que é um tanto estranho. Por favor, coloque o Sr. Diaganata e o Sr. Balabada num sono profundo. Depois que Nidra Devi realizou seu pedido, a deusa Lakshmi ordenou que seus servos fossem para a residência de seu marido e seu irmão mais velho e o sequestrassem, de tal maneira que ficassem completamente sem todos os elementos essenciais. Os dois irmãos, sem outros recursos, começaram a vagar pelas ruas, cantando bajans e pedindo esmolas. A deusa Lakshmi pediu a deusa Sarasvati e lançou um feitiço sobre o povo dessa terra e que nenhuma alma deveria dar esmolas a essa dupla divina. Sarasvati realizou sua magia e os irmãos tiveram que voltar de mãos vazias de cada casa. Nesse momento, os irmãos souberam que havia um grande palácio na praia e lá eles conseguiriam comida. Eles foram ao palácio, mas disseram que pertencia a um intocável. Pediram provisões e embarcações e decidiram cozinhar na praia. A deusa Lakshmi, então, se aproximou de Agnidev. Ó Deus do fogo, por favor, não acenda. Agnidev atendeu seu pedido e como resultado, os dois irmãos não conseguiram cozinhar. Desesperados voltaram ao palácio e pediram comida, mesmo que fosse oferecido por intocável. A deusa Lakshmi, ainda permanecendo incógnita, cozinhou a refeição favorita do Sr. Balabhadva e do Sr. Janganata. O Sr. Janganata, percebendo que a bênção estava sendo concedida a ele por ninguém menos do que sua esposa, foi até ela. Você estava certa, eu estava errado. Todos devem ser tratados iguais, sejam homens ou mulheres, casta baixa ou casta alta. Eu aprendi minha lição. Eu ordeno que todos os meus devotos tenham em mente que todos devem ser tratados com igualdade, em qualquer tempo que virá. Lakshmi voltou para a morada de seu marido e a felicidade reinou suprema.